Olá, meu nome é Melissa Laranjo, feliz 2021, contente 2021, talvez alegre 2021, satisfeito 2021, legalzinho, que seja melhor do que o ano passado. Você deve ter visto pelo título deste vídeo que eu vou fazer previsões para 2021 e deve estar pensando, nossa, mas a Melissa, ela sabe ver o futuro na borra do café. Borra nenhuma, não tem nada aqui, porque na verdade essas previsões não são místicas, elas são simplesmente observação da nossa sociedade, não tem magia nem tecnologia. É só, sei lá, ciência mesmo, social. Então eu resolvi fazer sete previsões divididas em temas. A começar, a primeira previsão é sobre este país, não é esse pindorama, esse Brasilzinho que nós vivemos. E a minha previsão para este país é uma previsão política, eu tenho quase absoluta certeza de que esse ano, finalmente, o Bolsonaro cai. Mas aí você me pergunta, mas Melissa, ô Melissa, você não falou que são previsões trágicas para 2021, o Bolsonaro cair é ótimo? É ótimo, mas como tudo nesse país, como a nossa vida está acostumada, o que é ótimo também tem os seus problemas. Primeiro eu quero dizer por que eu acho que o Bolsonaro realmente vai cair em 2021. Primeiro porque o Maia está sentado em, sei lá, um kid bengala de pedidos de impeachment para o Bolsonaro. E você e eu e o Zubo Mafu e todos estamos pensando, por quê, por quê, por quê, Maia? Você não deu entrada em nenhum desses pedidos de impeachment, uou, 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 por que será? Bom, a resposta é muito simples, agora o governo Bolsonaro tem dois anos, né? E em caso de impeachment, nós já aprendemos que, né, os impeachments nesse país, eles não são por motivo nenhum, a não ser joguetes políticos, certo? E aí vai rolar um impeachment para retirar o Bolsonaro e entrar o Mourão. Fizemos dois anos, né, de mandato, agora está permitido retirar o fantástico que está na presidência, usando seus poderes, apenas para não prender seus filhos e colocar alguém mais maleável, né, mais correto, com a agenda política em andamento. Porque se vocês não perceberam, mais ou menos funciona assim o governo. O Bolsonaro fala uma merda e aparece um dos seus ministros, ou o vice-presidente, ou o militarário e fala, não, quer de Bolsonaro, liga para ele, não, porque se ele falou é um pouco equivocado. O tempo inteiro tem gente no governo corrigindo o que o presidente está falando, porque afinal de contas, o que o presidente está falando? Ninguém entende muito bem, porque não tem muito o que entender. E diria mais, vai cair o Bolsonaro, mas antes vai cair o Carlitos, vai cair o Flávio, acho que só sobra o Dudu Bananinha, porque, né, tem que sobrar um aí. E um dos motivos da gente adiar esse impeachment é não dar força política para uma nova eleição. Porque vai que o Bolsonaro consegue, sei lá, emplacar o Flávio Bolsonaro presidente, né, numa futura eleição. Então, para a gente não ter esse risco, é mais fácil criminalizar os filhos dele e depois arrumar um impeachment para ele sair e abrir vaga para uma nova pessoa mais fácil, né. Que aí também serve para a visão internacional olhar para o Brasil e falar, nossa, eles conseguiram tirar aquele presidente horroroso e colocar alguém mais moderado, né. Uma pessoa que pelo menos tem o que retórica, sabe falar. O Mourão é bom? Não é. E essa é a grande questão para ele. Por isso que é trágico. É trágico porque a gente tem certeza de que os impeachments nesse país, eles são feitos para a manutenção do status quo. E também é trágico porque o Mourão não vai melhorar a nossa vida. Não dá para a gente se prender a isso. Essa verdade não é verdade. Ela é mentira, ela é uma falácia, ela é uma tragédia. E a consequência dessa previsão para o país é a minha previsão para o mundo em relação ao país. Porque, como eu disse, as pessoas vão começar a parar de falar tanto no Brasil. Porque o grande inimigo, essa figura do Bolsonaro, que representa em si uma sequência de discursos terríveis, vai sair de cena. E aí, junto com essa saída de cena, sai um pouco, um pouco, a ideia de que o Brasil é um país fascista. Por mais que o Mourão também seja aliado à outra direita, mas é uma questão de imagem, certo? Você tira essa imagem com um grande golpe popular, como se as instituições estivessem funcionando, e substitui por uma outra imagem. E a partir dessa substituição, a nova imagem pode ser trabalhada de forma diferente, certo? Então o mundo vai seguir como se o Brasil estivesse ótimo e cagando para a nossa cabeça, certo? Inclusive, a comunicação entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos vai ficar muito mais fácil com a saída do Bolsonaro. E é exatamente isso que o status quo, as pessoas com dinheiro, 1% da população deseja. A minha previsão para a saúde desse ano nada mais é do que uma terceira onda de Covid. Porque nós vamos ter um processo muito doido, que é a euforia da vacina versus a realidade. Na época, independente de termos ou não vacina, porque a gente vai ter até o final do ano que seja, mas essa esperança da vacina vai andar em conjunto com o aumento terrível dos casos de Covid. Porque já deu para perceber que as pessoas estão cagando e andando, curtindo o seu ano novo, aglomeradas, não se importando muito bem. Então o Brasil vai inaugurar uma novidade, não é mesmo? Vai inaugurar a terceira onda do Covid, provavelmente vai começar aí no Carnaval, porque você, sem você, não consegue ficar em casa com o cu quieto. Você vai ter que sair, chupar rola embaixo de uma árvore do aterro do Flamengo, num bloco de Carnaval cheio de padrão, para depois matar a sua tia-avó Bernarda. Tudo em prol da sua famosa saúde mental. Então aí, por março, abril, durante a quaresma, vai morrendo os velhinhos. Na Páscoa, nenhum deles ressuscita no terceiro dia. Isso vai entrar paralelamente com a volta ao novo normal, com os nossos vários protocolos de segurança, né? Porque a gente não sabe quais são, mas estão cumprindo todos. Quais são os protocolos de segurança? Você sabe? Eu não sei. Mas estão seguidos todos os protocolos de segurança, estão sendo seguidos à risca. E aí, portanto, vai todo mundo continuar morrendo mesmo, porque ninguém se importa, né? A gente já passou da barbaridade para a necropolítica do dia a dia mesmo. É isso aí. Não tem nenhuma boa previsão mesmo, não. O que nos leva à nossa questão da família. Esse ano, você vai passar muito mais raiva com seus familiares. Porque eles vão querer ir para a rua. Seus pais, seus avós, seus idosos, eles não vão mais ficar em casa. Vai ser mais difícil controlá-los com o cu aquietado nas suas aposentadorias. Porque já tem vacina, porque o presidente disse que não é nada, porque a máscara não funciona, porque vai virar jacaré, porque está tudo normal, porque o banco vai funcionar no horário comum. Enfim, não é mesmo. As pessoas vão querer ir para a rua, você vai bater a cabeça com ela, seu tio bolsominho vai dizer que ele não pegou e que foi só uma gripezinha, mas a sua tia avó vai morrer, mas aí ele vai dizer que é porque ela era velha e tinha que morrer mesmo. E você vai ficar cada vez mais irritado, irritado, irritado com os seus familiares e provavelmente vai querer se mudar da casa dos seus pais, se você não morar com eles, ou se mudar de país, ou se mudar, sei lá, de estratosfera. O que nos leva à nossa previsão de dinheiro. Porque se a família está ruim, o mundo está ruim, a sociedade está ruim, o dinheiro vai continuar ruim. Porque durante a pandemia, os milionários ficaram cada vez mais milionários e os pobres ficaram cada vez mais pobres. Agro é pop, agro é tudo, agro é exportação. O preço de 5 quilos de arroz está a 30 reais. O pobre vai ter que comer farinha ou macarrão. E farinha, provavelmente, sei lá, de milho, porque a de trigo também está uma fortuna, o pão está caríssimo. Então, o seu dinheiro em 2021 vai render cada vez menos, porque os víveres, os víveres estão pela hora da morte. Isso tudo porque nós não temos mais aquele partido que estragou a nossa vida e que fazia a manutenção mínima do mercado interno. Lembra? Lembra quando todos os nossos problemas eram o preço do tomate e não o preço, sei lá, de todos os outros cítulos da cesta básica, porque são eles que vão sofrer um aumento absurdo, enquanto nós não temos mais o que é auxílio emergencial. E o que nos leva a uma questão de dinheiro, uma previsão, dinheiro 2.0, o crescimento da violência, né? Porque se as pessoas não têm dinheiro, elas não têm como sobreviver, elas são obrigadas a cometer pequenos delitos, ou grandes delitos, porque elas precisam comer e alimentar os seus. Não é mesmo? Então a gente vai ter aqui uma escalada da violência que vai colaborar também com toda a situação política de bandido bom e bandido morto. E é assim, é tudo essa grande, caiu até a unha aqui de desespero. E eu não vou colá-la de novo, porque já deu muito trabalho. Mas Melissa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de previsões do amor. Como é que eu vou ficar de amor? Como é que vai ficar o nosso coração em 2021? Olha, vai ficar carente, né? E a carência faz coisas terríveis. Porque nesse processo de todo mundo ser obrigado a voltar pra rua, as pessoas vão continuar saindo, vão pro bar. A vida vai voltar ao normal, com a gente avó tudo morrendo. Talvez o amigo seu morra também, mas pois é, né? É isso que acontece. Talvez uma pessoa que você goste do amor também morra, mas aí é um caso isolado, né? São só parte aí de 200 mil pessoas que morreram, só mais um, menos um, o que faz? Mas você, você que tá carente, você que tá fragilizado, provavelmente com um parente que você morreu de Covid, você vai se amarrar com a primeira pessoa que te dera atenção. Que é isso que a gente faz quando a gente tá muito carente. Estamos carentes de tudo, estamos carentes de afeto, estamos carentes de sexo, estamos carentes de companhia, estamos carentes de ir pra rua. Então, caso você se apaixone, a probabilidade de você se apaixonar por outra pessoa igualmente carente, que só quer o quê? Ocupar a lacuna que a pandemia deixou na vida dela é grande. Talvez dê certo, talvez não dê, provavelmente não dará, mas vamos ser positivos, não é mesmo? Tal qual o exame de Covid da sua tia Alba Bernarda. E eu, como sou uma bela professorinha, não posso terminar as minhas previsões sem falar da questão da educação. Esse pilar que sustenta esse país incrível e com grandes alegrias. Nesse ano de 2021, nós vamos ter o seguinte cenário da educação. Há as pessoas brigando pela volta da educação presencial versus as pessoas dizendo que o EAD é o futuro. Isso vai ser um grande embate, porque os sindicatos dos professores não querem que os profissionais de educação retornem para a sala de aula, que é um ambiente perfeito para a propagação dos vírus. Então, assim, não é legal, bacana, interessante que as aulas presenciais voltem. Mas também, se o pai da criança, a mãe da criança, a tia da criança, a responsável legal da criança está voltando a trabalhar no novo normal, a escola que se adapte, que não dá pra deixar, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos em casa sozinha, não é mesmo? Até porque a empregada já morreu de Covid, porque ela está do SUS, então não tem outra pra tomar conta. Precisamos mandar para a escola, para os educadores que estão preparados. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas não se fala mais em homeschooling. Educação domiciliar que era o futuro, agora é o passado. O negócio é mandar a criança pra escola mesmo, independente se vai matar de Covid o professor, a mãe do professor, a tia do professor, a esposa do professor, não interessa. Mata o professor, o professor não agotei muito, formou bastante, forma sempre, ele dá pra botar um novo e tal, ele faz umas apostilas, bota na máquina e tá bom. Então vai ser isso, as pessoas discutindo pra voltar à educação, ah não, vai ter ENEM, vai ter tudo normal, enquanto os profissionais de educação vão ficar discutindo aí, pra essa coisa do EAD, que na verdade não é EAD, porque se ainda fosse EAD, mas não é, é uma gambiarra, é uma gambiarra à distância, é um GAD. Bom, era só isso que eu queria prever neste vídeo, para 2021, se você tem alguma previsão mística, social, científica ou não, deixa aqui nos comentários, se você acha que o seu 2021 vai ser muito melhor do que o 2020, me dê esperanças, escreva aqui embaixo, se eu responder, talvez você não tenha mais esperanças, mas que é um joguinho, né, que a gente vai fazendo uns com os outros. Eu queria agradecer todos e todas por terem assistido os vídeos do ano passado e sei lá, como é que vai ser esse ano, esse negócio todo, né, estaremos aqui juntos, felizes, não sei, juntos talvez, não é mesmo, obrigada, eu vou sair por ali, com uma unha a menos e a gente se vê num próximo vídeo, ou não, ou sei lá, né, na verdade eu não consegui sair daqui, porque essa roupa é muito grande, essa roupa foi feita por pau-pau, então eu vou ficar aqui mesmo, tá, um beijo. As previsões do futuro agora para este canal, não sei, tenho vontade de fazer? Não tenho, tenho outra coisa para fazer na minha vida? Não tenho, vou continuar fazendo? Vou continuar fazendo, para que eu pudesse dar desculpas de que eu estou ocupando a minha mente com algum projeto, então por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, grupo do Zap, me ajuda.